Olá, olá, bonjour, bonjour, et bienvenue à ce live de français, bienvenue à ce que sont sur YouTube, bem-vindos a todos que estão aí no YouTube acompanhando a nossa live de francês. Pode chegar, chegue mais, a gente está começando agora a nossa aula para falar do tema Le Weekend, o final de semana, e também vamos aprender um pouco do que podemos fazer no final de semana, algumas atividades, algumas sugestões, e todo esse conteúdo você terá aqui no quadro. Então permaneça online, que você vai aprender muita coisa hoje, no vídeo de hoje, na live de hoje, participe também nos comentários, se você está aí presente online, no horário em que estou transmitindo, exatamente agora, deixe a sua participação, e esse tema vai te acrescentar muita coisa, vai ser muito interessante para você, eu tenho certeza. Já vejo alguns comentários agora de pessoas participando, como Cleitinho, Maria do Carmo, Sara, Marta, Helena, Vera Lúcia, Lucas, Iracy, Casinha, Dixi, Alves, Osana, Marta, Alda e os demais que estão se conectando agora, Bom, de início então, vou te contar que essa palavra, essa palavra, Le Weekend, ela é escrita sempre com hífen, tem pessoas que ficam na dúvida, ah professor, eu devo escrever sem o hífen, juntando uma palavra só assim, como está agora, Le Weekend, mas não, em francês a grafia correta é com o hífen, quando você tiver dúvidas a respeito da grafia de uma palavra, você vai procurar onde? No Dictionnaire, Dictionnaire Online, Dictionnaire Onlinha, Onlinha, coloque um dicionário aí de sua preferência, um site de dicionário, escreva aquela palavra que você quer, confira se ela tem aquela letra que você imagina ter, se ela tem if, se ela tem acento, ou se não você vai diretamente no site do Google e vai dizer assim, como é que você imagina que seja assim, como é que você imagina que seja assim, uma página de internet vai ser aberta a hora que você der Enter, mostrando a maneira correta de escrever essa palavra, ou aquela que você esteja procurando, tá? Então é dessa maneira que funciona aí para você certificar das palavras, porque até mesmo os estrangeiros, eles podem escrever errado. Assim como nós escrevemos errado alguma palavra em português, sabe? Faltando acento, com letra errada, essas coisas, os estrangeiros também passam por isso. Então é necessário ter compreensão com eles e fazer a nossa parte, que é ir procurar. Antigamente, quando eu estudava curso de letras, a gente tinha um dicionário em papel. E eu tinha que abrir o dicionário naquela página, por ordem alfabética, procurar aquela palavra para poder saber a grafia dela, ou o significado, os sinônimos, a explicação direta em francês, a definição daquele termo no dicionário em papel. Papelzinho, um papier, d'accord? Mas hoje em dia, graças à internet, nós podemos procurar de maneira online, utilizando uma página de internet, seu computador, ou até mesmo um smartphone, um telefone portábulo, n'est-ce pas? Oui! E eu quero aproveitar e já mostrar, para fazê-los ouvir nesse momento, um pequeno diálogo. Vocês vão ouvir esse diálogo, em seguida eu vou mostrar imagens, e vocês vão compreender o vocabulário por meio de imagens. Um jeudi à midi, dans um café. Qu'est-ce que tu fais esse week-end? Eu me repose, eu resta à la maison, eu não sorsi. Eu vou fazer a grátis matinê, ler des magazines, regarder des DVD. E você, o que faz? Eu sou convida de amigos à la campanha. Eu sou super contente de partir. Vamos se promener, jogar ao tennis, fazer o marco ao village e preparar o repas todos juntos. Le soir, on aime bien jogar aos cartes. O week-end, chez eles, eu adoro. Il y a toujours plein d'amis, e nós nos amusamos bem. Eles habitam longe? Não, à 1h de train. Tu sais que esse week-end, ele vai fazer beaux? Sim, eu guardo a météo à la télé. Eu os conheço, seus amigos? Bien sûr, c'est Nathalie e Christophe. Por que você me pergunta isso? E bem, finalmente, eu gostaria de vir com você. Tu creus que é possível? Mas, tu diz que tu veux te reposer. Attention, chez eles, ele não tem a TV, e você não pode fazer a grátis matinê. Mas é claro, nós passamos um bom week-end. Então, eu gostaria de saber o que você aprendeu desse diálogo, o que você compreendeu do diálogo. Você pode me dizer em francês nos comentários? Se você souber explicar em francês, se você souber dizer nessa cena quem são os participantes, do que estão falando, esse tipo de coisa, deixe seu comentário em francês nos comentários para praticar. Se você ainda só sabe dizer em português, aguarde um momento que a gente vai poder explorar esse diálogo e falar sobre o tema le week-end, e em seguida você vai poder escrever em francês também. Pode ser assim? Bom, vamos lá então observar algumas imagens nesse momento. Ah, a sala disse... Eu vou acessar minha própria transmissão, minha própria live aqui, para saber se o som está funcionando normalmente. D'accord? Um pequeno momento para você fazer um teste? Sur o YouTube. Sara, aparentemente você funciona bem, mas você está fazendo um teste, como um joelho indica algo, isso é tão possível. Sara, acredito que tem que atualizar a sua página, aumentar o volume, ver as configurações de volume para você, porque para mim parece normalizado aqui. Poli, você está bem, Poli? Você está bem? Você está bem? Sim? Bon, falando aqui sobre o nosso tema geral, le week-end, você tem que saber então o que existe em francês, le jour de la semaine. Le jour de la semaine, d'accord? L'an-di, começando pela segunda-feira. L'an-di, 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 m'an-di, 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 m'an-di. L'an-di, m'-an-di, m'an-di, 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 m'an-di. L'an-di, m'an-di, 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 je-di, je-di, je-di. A primeira sílaba ali, je, tem som fechado, com os lábios arredondados, som de e fechado, então é eu, je, je-di. Voilà, vendredi, 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 samedi, 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 samedi. Não adianta falar samedi, mêdi, esse mê do meio, ele é mudo, tá? É um mê bem baixinho, samedi, baixinho e rápido, como se fosse apenas duas sílabas na leitura, samedi, samedi, simonche, simonche. E samedi e dimanche, ça fait le week-end, esses dois últimos então, te marcando aí, que isso aqui vai compor le week-end. Se você ainda não sabia o que é le week-end, você sabe, le week-end. E assim vamos explicando o francês, dando exemplos, vocês ouvindo e analisando as imagens também, porque eu vou passar para vocês algumas imagens. Agora, vocês vão observar algumas imagens aqui na tela, ok? Antes, só repassando aqui os dias da semana, vamos fazer a leitura então. Então, eu leio e vou liser après-moi. Eu leio aqui, vocês repitem aí. Les jours da semana. Les jours da semana. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. D'accord? Nous sommes, jeudi. Nous sommes, jeudi. Nous sommes, jeudi. Nous sommes, jeudi. Nous sommes, na quinta-feira. É assim que dizemos que hoje é quinta-feira em francês, tá? Uma das maneiras que tem a mais comum é nous sommes, jeudi ou on est, jeudi. A gente está numa quinta. On est, jeudi. D'accord? Vai ter outra maneira também que você vai poder dizer um dia da semana, colocando le na frente. Le lendi. Le lendi. Le mardi. Colocando esse le, significa as segundas-feiras, as terças-feiras, as quartas-feiras. Colocando le na frente de cada um dos nomes. Nomes. Le lendi. Le mardi. Le mercredi. Le jeudi. Le ventredi. Le samedi. Le dimanche. Ok? Esse le é opcional. Vai depender do sentido. Claro que você entendeu que se for assim. As segundas é le lendi. E também podemos dizer le lendi. Quantas opções, né? Pode ser no plural. Le lendi. Le lendi. Agora, se for assim. Segunda. Uma segunda em específico. L'un di. Segunda passada. L'un di. O lendi dernier. Segunda que vem. L'un di. O lendi prochain. Sem o le. Sem esse aqui, o le. Confirmando. Então, a segunda, le lendi. Segunda-feira, lendi. E isso vale para todos os dias da semana. Salvo para o weekend, que não é exatamente um dia de semana. É uma combinação de dois. E esse le de le weekend, ele é sempre obrigatório. A gente nunca vai retirá-lo dali. O le. Para o weekend, não tem como falar só o weekend. Será sempre dentro das frases. Em todo caso, será le weekend. Le weekend. D'accord? Alguma dúvida a respeito disso que estamos vendo até agora? Se não houver, a gente vai dar continuidade. Oh, Sonia. Très bien. Bonjour. Ça va? Voilà. Vous allez voir ces images. En ce moment, vous allez lire le vocabulaire. Vocês vão ver as imagens e ler o vocabulário. Não precisa traduzir nos comentários, porque aqui o intuito é que você observe a imagem e pela imagem você compreenda do que se trata. D'accord? Je lis e vou liser après moi. Vamos lá. Un café. Un café. Le weekend. Le weekend. Je me repose. Je me repose. Olha as sílabas fechadas aqui no início. Je me repose. É a letra E em francês que tem esse som fechado de E. E ali está escrito com E na sílaba sozinho. Je me repose. Até o último E, ele é fechadinho e baixinho, é claro. Je me repose. D'accord? Voilà. Je reste à la maison. Je reste à la maison. Je sors. Je sors. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Se você não está entendendo muita coisa, porque hoje talvez seja o seu primeiro dia, continue firme, tá? Fique firme aqui até o final da live, com as imagens, as ilustrações, com o diálogo e a explicação e participação aqui das pessoas que estão online. Muita coisa será esclarecida, eu tenho certeza. Fique até o final para você comprovar. Continuando. Faire la grâce matinée. Faire la grâce matinée. Lire de magazine. Opa, esse D, ele tem um S, não está escrito com um S ali, mas tenho que fazer uma correção, tá? Eu vou aproveitar para fazer uma correção aqui embaixo. Então, essa frase que está ali no quadro, ela ficará assim, ó. Lire de magazine. É um nome plural, magazine. Colocamos o D na frente, indicando que é plural, tá? Lire de magazine. É que na imagem eu não coloquei o S, mas estou corrigindo agora no quadro. Lire de magazine. Lire de magazine. D'acord? Regarder de DVD. Regarder de DVD. Uma das sílabas é fechada e é logo a primeira, R, E. Nós lemos R. R. Regarder de DVD. O restante é tudo boca normal, aberta, tá? Regarder de DVD. Célio é o verbo regarder. R. Regarder de regarde. Sempre esse R do regarder é som de E. E tem que ser dessa maneira. Compartilhe a live se você ainda não compartilhou. Mande o link dela para pessoas que você conhece e que são interessadas em francês. Continuando a leitura. Je suis invité chez des amis. Je suis invité chez des amis. Je suis invité chez des amis. A la campagne. A la campagne. A la campagne. Se promener. Se promener. Se promener. Jouer ao ténis. Jouer ao ténis. Jouer ao ténis. Faire le marché. Faire le marché. Au village. Au village. Préparer le repas. Préparer le repas. Olha que tem duas sílabas fechadas pela letra E. Que está sem acento. Ali no pré tem acento em cima do E. Então o som é E. Não é E. É E. Quando tem acento em cima. Então é pré. Préparer. Normal. Sem biquinho nenhum. Préparer. Aí entra o biquinho. Le re. Duas sílabas com E fechado. Le re. Préparer le repas. Préparer le repas. Préparer le repas. D'accord? Le soir. Olha o biquinho aqui na primeira sílaba. Le soir. Quanta coisa, né? Quanta imagem. A gente vai ver tudo isso contextualizado dentro do nosso diálogo. Jouer au carte. Jouer au carte. Beaucoup. Plain d'amis. Beaucoup. Plain. Plain d'amis. On s'amuse bien. On s'amuse. O U tem som de I com biquinho. I. On s'amuse. Mi. On s'amuse bien. Oui. A une heure de train. A une heure de train. Il va faire beau. Il va faire beau. La meteo. Sem biquinho nenhum. Porque em cima do E tem acento. Quando tem acento, é som de E normal. E. La meteo. La meteo. D'accord? Voilà. Très bien. Très bien. Observando essas imagens. Se lembrando delas. E também da nossa explicação aqui no quadro. Do que vimos antes a respeito do weekend. Etc. Vamos aller recuter le dialogue en ce moment. Vocês vão ouvir, reescutar o diálogo. E me dizer o que vocês entendem a respeito dele. Depois de ter visto algumas imagens. Algo ficou mais claro? O que vocês entendem a respeito do diálogo. Em seguida, vocês vão dizer. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Et alors, O que vocês entenderam a respeito do diálogo? Alguma palavra solta? Alguma expressão? Conseguir identificar algo que tinha visto antes nas imagens? O que aconteceu nessa cena? Se alguém puder me resumir, explicar em francês. Quem você imagina que seja essas pessoas? Essas personagens? Aloysio! Bonjour! Ça va? Bienvenue! A gente já vai começar aqui com o início do nosso diálogo. Un jeudi à midi dans un café. Un jeudi. Jeudi é um dos dias da semana. Então, diz-se que é nesse tal dia, que é un jeudi. Aqui é o horário. À midi dans un café. Então, essa cena se passa. À midi dans un café. Un café é esse espaço aqui. Em francês dizemos que é un café. É um exemplo aqui. Esse café até que é de um tamanho grande. Tem outros cafés que são menores. Muito populares em Paris. E há de... Les cafés de Paris. Que são... Très renommés. É muito tradicional quem faz viagens assim e passar por um desses cafés em Paris. D'acord? Voltando aqui onde estávamos. Então, un jeudi à midi dans un café. Selina, ela diz o seguinte. Qu'est-ce que tu va faire ce week-end? Essa conversão com sua amiga. Ela pergunta. Qu'est-ce que tu va faire ce week-end? En fait, qu'est-ce que tu fais? O que que você faz? Mas no sentido de o que você vai fazer. Por quê? Isso é jeudi. Elson, jeudi, está próximo do week-end. Então, está dizendo aqui. Qu'est-ce que tu va faire ce week-end? Ela poderia ter dito. Qu'est-ce que tu va faire ce week-end? O sentido é o mesmo. A diferença é que aqui está no tempo presente. Tu fais. E aqui está no futuro. Qu'est-ce que tu va faire? Oui. Mas a opção dela ali foi. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ela pergunta à sua amiga. Qu'est-ce que tu fais ce week-end, mon ami? Je me repose. Je reste à la maison. Olha a resposta de sua amiga. Aqui a gente vai poder ver o nome dela. Ela se appelle Julie. A Julie donne sa réponse. Je me repose. Je me repose. Ela diz. Je me repose, mon ami. Je me repose. Je reste à la maison. Je reste à la maison. Pardon. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Je sors de la maison. Je ne sors pas. C'est la negation. Je ne sors pas de la maison. Je reste. Je ne sors pas. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra. Vou puxar a margem um pouquinho para cá. Ficou bom? Ficou. Voilà. Essa primeira parte da fala da Julie. Leia comigo, então. Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Du novo. Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je me repose. Aqui, gente, é você dormir um pouco mais de manhã. Quando dá o horário de você acordar, em um certo dia você não precisa levantar naquele horário, aí você volta a deitar. A ficar deitada, descansando ou dormindo. Isso aí é faire la grâce matinée. Fazer a gordura matinal. Se você for entender ali ao pé da letra, é fazer a gordura matinal, que é a grâce matinée. Mas tem todo o sentido de você dormir um pouquinho mais. Quem aí faz a grâce matinée? E qual o dia da semana em que pode fazer a grâce matinée? Peut-être le dimanche ou le samedi et le dimanche, n'est-ce pas? Faire la grâce matinée. É uma expressão em francês. Vamos ler novamente, então, essa parte até a grâce matinée. Eu me repose, eu resta à la maison. Eu não sorsi. Eu vou fazer a grâce matinée. Eu não tinha colocado, agora eu coloquei. Eu vou fazer a grâce matinée. Lire de magazine. Lire de magazine. Regarder de DVD. Lire de magazine. Lire de magazine. Regarder de DVD. Regarder de DVD. Et toi, mon ami. Et toi. E você? Ela está perguntando para a outra, que é a Celina, que acabou de perguntar para ela. Ela quer saber sobre a outra. Et toi. Qu'est-ce que tu fais? O que você faz? O que você vai fazer? Naquele sentido ali. Seu weekend. D'accord? Et toi. Qu'est-ce que tu fais? Agora é o momento que você vai poder reescutar o diálogo e me dizer qual será a resposta da Celina para essa pergunta. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée. Lire de magazine. Regarder de DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Voilà. Eu vi um de seus comentários ali dizendo que dimanche, le dimanche, vous faites la grâce matinée. Então, fica assim, ó. Dimanche, je fais. Olha a escrita do fé. É assim. Se disser je fais, je fais, je fais, fica assim, eu fazer. Eu fazer, je fais, je fais. Mas não é je fais. Je fais la grâce matinée. Se for dimanche, je fais la grâce matinée, significa que nesse domingo você vai fazer a grâce matinée. Agora, se é aos domingos, aí você vai dizer le dimanche. Aqui embaixo, ó. Le dimanche. Indicando que é aos domingos. Essa ideia de repetição aos domingos. Também posso dizer no plural ali, o comecinho, le dimanche. E a mesma frase, d'accord? Então, depende do que você quer dizer. Existem essas três frases. Dimanche, je fais la grâce matinée, que é domingo que vem, domingo agora. Le dimanche, je fais la grâce matinée aos domingos. Le dimanche, je fais la grâce matinée aos domingos também. Certo? Fica bom assim? Bom, e sobre a resposta dela, qual é a resposta que vocês deram aí nos comentários? Quero conferir. Ana, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. E toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Ce week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne à la... Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me... Pardon. Pardon, je pense que le dialogue est en train de dire, non? Pour cima. Peraí. Tá, voltou non. Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. À la campagne. Eu sei que muitas pessoas gostam de passar esse tempo, que seja no final de semana, no feriado, as férias, na campagne. O que é campagne, gente? Campagne. Campagne é a área rural. Então, separando entre a área urbana, que é a área da cidade, e a área rural, à la campagne. Campagne, no campo. Ali, a palavra seria assim, no campo, no sítio, na fazenda, no campo. Daí, fala, acompanha. E ela disse ali, ó. Je suis invitée chez des amis. Pardon. À la campagne. Je suis super contento de partir. On va se promener, jouer au tennis. Ali tá dizendo o que qu'elles vão fazer. A gente vai. On va se promener. On va se promener. Jouer au tennis. Faire le marché au village. E preparer le repas tous ensemble. Faire le marché. Faire le marché. Faire le marché. Observez les images. Observez l'image. Faire le marché au village. Au village. Faire le marché au village. Au village, qui é o local onde ela vai faire le marché. Então ali, ela disse, Faire le marché au village. Observez a frase. Faire le marché au village. D'accord? E preparer le repas tous ensemble. E preparer le repas tous ensemble. Préparer le repas tous ensemble. Les amis. Ensemble. L'un avec les uns, avec les autres. Ok? Le soir. On aime bien jouer aux cartes. Le soir. On aime bien jouer aux cartes. Le soir. On aime bien jouer aux cartes. Olha o nome desse jogo. Carte. Jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Le week-end chez eux, j'adore. Aqui ela está dizendo que o final de semana, na casa deles, lá onde ela disse que vai, ela gosta muito. Ela adora. J'adore. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Il y a toujours plein d'amis. Il y a toujours plein d'amis. Beaucoup d'amis. On s'amuse toujours. On s'amuse toujours. S'amuser, c'est le contraire d'être triste. Ce n'est pas être triste ou être ennuyeux. Ok? C'est le contraire. C'est s'amuser. C'est rire. Enfin, faire quelque chose. Se distraire. Se soulager. S'amuser. Oui. Je vais commenter. Je adore la campagne. C'est magnifique. D'accord. D'accord. Très bien. Bom, aí, na sequência, a outra participante, que é a Julie, ela disse mais alguma coisa. A gente vai conferir agora o que ela disse. Ela lhe pose une question. Ela lhe pose une question. Ela faz uma pergunta para a outra. Ela lhe faz uma pergunta. Essa pergunta é a seguinte. Elis habite loin? Elis habite loin? Loin? Olha o falsete. Elis habite, ó. Z habite. O S lê com a letra L. Liga o som com a letra A, tá? Elis habite loin? Loin aqui, gente, quer dizer longe. Ela está perguntando se eles moram longe. Esses amigos aí que convidaram a Celina para ir na casa deles. Elis habite loin? E vocês vão me dar a resposta se eles habitam longe. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Eu me repose. Eu resto à la maison. Eu não sorsi. Eu vou fazer a grátis matinada, ler de magazines, regarder de DVD. E você, o que tu faz? Eu sou convidada de amigos à la campanha. Eu sou super contente de partir. On vai se promener, jouer ao tennis, fazer o marché ao village e preparar o repas todos ensemble. Le soir, on aime bien jouer aos cartes. O week-end, chez eles, eu adoro. Il y a toujours plein de amigos e on s'amuse bien. Eles habitam longe? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, ele vai fazer beau? Oui, eu guardo a météo à la télé. Eu conheço os amigos? Bien sûr, é Nathalie e Christophe. Por que tu me perguntas isso? Eh bien, finalmente, eu gostaria de vir com você. Tu creus que é possível? Mas, tu diz que tu veux te reposer. Attention, chez eles, ele não tem a TV e você não pode fazer a grátis matinada. Mas, é claro, nós passamos um bom week-end. E você entendeu a resposta? Vous avez compris la réponse? Se eles habitam de loin? Já vamos acrescentar aqui a resposta. Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, ele vai faire beau? Non, à une heure de train. À une heure de train. Tu sais que ce week-end, ele vai faire beau? Bom, aqui tem duas partes, então, nessa frase. Non, à une heure de train. Aqui é a resposta à la question precedente. Eles habitam de loin? Non, à une heure de train. D'accord? Eles habitam de loin? Non, à une heure de train. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas très loin. Um pays ali é um train, ça nous prend une heure. À une heure de train. D'accord? Il va faire beau? Na sequência, ela pergunta aqui um outro assunto, tá? Você sabe se il va faire beau? Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Tu sais, mon ami, que ce week-end, il va faire beau? Si il va avoir de soleil? Si il ne va pas pleuvoir? Il va faire beau ce week-end? Donc, l'ami a répondu, oui. Je regarde la météo à la télé. Hein? Je le connais tes amis? Je le connais tes amis? Observe essa frase agora, que interessante. Estou falando com os amantes de francês, com os interessados em língua francesa, que comparecem nas lives aqui, e também com os alunos do curso online, que também participam aqui das lives, né? Bem-vindos, bienvenue, bem-vindos todos. Oui, je regarde la météo à la télé. Ela perguntou se a outra sabia si il va faire beau. La réponse é oui. J'ai regardé la météo à la télé, à la télévision. J'ai regardé la météo à la télévision. Ça veut dire que j'ai regardé, j'ai regardé les prévisions météo à la télévision. E aí, ela muda um pouquinho de assunto. Je les connais tes amis? Je les connais tes amis. Eu os conheço teus amigos? Ela poderia ter perguntado, je connais tes amis, je connais tes amis, mas de uma outra maneira, primeiro faz a pergunta, no final expõe de quem se está se falando. Eu conheço os teus amigos? En français, eu os conheço teus amigos. Esse les é extremamente obrigatório aqui. Antes da vírgula, não poderia estar apenas je connais tes amis. Não. Je les connais, eu os conheço? E depois explica que os, que é esse que disse no início, que é o les em francês. É o complemento do objeto direto, né? Para quem já está estudando isso, já está por dentro do que se trata. Je les connais tes amis? E ela vai responder se ela conhece ou não, ou quem são os amigos, tá? Antes eu queria saber se você consegue me dizer nos comentários Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Notre question. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Agora uma pergunta para vocês que estão me ouvindo. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ou qu'est-ce que vous faites ce week-end? Conjugando o verbo no vous. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Para quem está no vídeo gravado, que não pôde participar da live, mas está assistindo depois do dia em que foi ao ar, responda também nos comentários do vídeo aqui embaixo. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Para praticar. Para praticar o francês, tá? Por isso que eu proponho essas frases aí, essa escrita. Enquanto isso, você vai... Enquanto escreve... Muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto escreve, você vai prestar atenção à resposta que a Céline vai dar à pergunta da Julie se ela le connaît, ses amis. Un jeudi à midi, dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Et alors ? Quelle est la réponse ? Qual foi a resposta da Celina ? E qual foi a tua resposta também ? Eu sempre friso aqui na importância de você praticar o francês. Le secret est pratiquer. O segredo é praticar, gente. Adquirir o conteúdo, adquirir o conhecimento, é possível, porque temos tantos vídeos, temos as minhas lives, tem o meu curso online de francês. Você vai adquirindo o conhecimento. Mas tudo vai funcionar muito bem para que você chegue na comunicação em francês se você praticar. Então, mesmo durante a live, mesmo que é uma live, é um vídeo, mas você pode praticar seguindo as minhas instruções. Quando eu te digo, leia, faça leitura comigo de alguma coisa, de algum exemplo, né, coloque em evidência as frases, escreva. Se eu peço para que você escreva, se você souber escrever, vai escrever nos comentários aí, participando. A prática é muito importante. Não teria como você se desenvolver sem a prática, porque é por meio da prática que você vai identificar as tuas falhas, as tuas dúvidas, os teus erros, receber correções, né, e ter... Melhor ainda é poder participar aqui, como temos nosso grupo de pessoas empenhadas em aprender francês, em praticar francês, e com a ajuda de alguém para te guiar, de um tutor. É outra coisa também que eu observo, gente. Às vezes, tá? Só abrindo um parêntese aí. Às vezes eu vejo grupos de redes sociais onde as pessoas perguntam, querem tirar suas dúvidas uns com os outros lá. Só que o que acontece é que tem pessoas que dão respostas erradas. Elas dão o melhor que elas têm, mas elas acabam ensinando errado o colega ou a colega. E que pode acabar internalizando esse conteúdo errado. E terá um trabalho em dobro depois para se corrigir. Então, você está gastando tempo, às vezes, num canal que não está sendo muito eficiente. Por isso é importante a importância de obter alguém que possa te guiar. Um tutor, um professor, alguém com a formação adequada. Porque nem todo mundo que fala uma certa língua é professor daquela língua. Você, por exemplo, que fala português, pode não ser um professor de português. Não conseguiria, talvez, ensinar um estrangeiro a falar português. Porque, para isso, é interessante que o ensinador, o tutor, que ele tenha técnicas e que ele tenha também a pedagogia e a sensibilidade de perceber se a outra pessoa está conseguindo entender ou não e propor novos caminhos, novas ilustrações, ouvir o aluno, que é muito importante também. Então, a gente fica até meio atento com pessoas que querem, que se arriscam a ensinar alguma coisa, mas que não são professores ou não obtêm a formação, não são bons professores. Estão, às vezes, com a boa vontade, mas falta um pouco de técnica. E isso é o que eu busco em mim, me aperfeiçoar e poder praticar cada vez mais que o professor também pratica e também aprende. E vocês podem contar aí comigo nesse espaço que temos aqui na internet, no YouTube, no canal do YouTube para poder praticar o francês. Toda essa falação foi para que você me desse a tua resposta aqui embaixo, tá? Por isso que eu quero ver agora. Bien sûr. Très bien. Bien sûr. On va voir la réponse, d'accord? Bien sûr. O que quer dizer com certeza? A Celina, ela diz exatamente isso. Bien sûr. Com certeza. A outra pergunta. Eu já lhe conheço, meus amigos? E a Celina responde com certeza, bien sûr. Quem que é? Ela vai dizer quem é. E para dizer quem é, uma maneira de você citar o nome de alguém é dizer como está aqui, que significa é. Se é Nathalie e Christophe. Se é Nathalie e Christophe, porquê tu me demandas ça? Porquê tu me demandas ça? Porquê tu me demandas ça? Porquê que você está me perguntando isso? Porquê tu me demandas ça? Porquê tu me poses certas questões? E a Julie vai dizer porquê que ela perguntou se ela conhece os amigos. Será que ela ficou com uma vontadezinha ali de acompanhar a amiga nesse final de semana onde elas farão um tas de choses como ça? Eh bien, finalmente, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Eh bien, finalmente, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Ah, minha amiga, olha, no final das contas, eu gostaria de te acompanhar, de ir com você. Mas o ir aqui é venir. Quando alguém vai para um lugar e você vai junto com aquela pessoa, tu viens avec cette personne là. Então, a utilização dos verbos aqui muda um pouco. Então, ela diz ali que ela gostaria de ir com a outra. E esse ir é venir. Tá? Vai ser usado assim. Se você chama alguém para ir com você para um lugar, você chama aquela pessoa para venir com você até um outro lugar. Nós utilizamos o verbo vir, que é venir. A utilização do verbo muda um pouco nesse caso. De quoi que c'est possible? Você acredita que c'est possible? Então, a Julie está com vontade de acompanhar a Celina. Moi aussi, Marta, le can de me repouser. Je ne sors pas. Je ne ralement. E a resposta da Celina. A resposta da Celina. Vou colocar aqui no quadro para vocês. Antes disso, você vai rever algumas imagens que nós já vimos aqui hoje. Tá? A leitura, a pronúncia, o significado. sem pensar exatamente na tradução exata, mas pense no que você está vendo. Visualize. Visualize. um café. Lisez verbo. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Lire des magazines. Lire des magazines. Regarder des DVD. Regarder des DVD. Je suis invité chez des amis. Je suis invité chez des amis. À la campagne. À la campagne. Se promener. On va se promener. Jouer au tennis. Faire le marché. Au village. Et préparer le repas. Tous ensemble. Le soir. On aime bien jouer aux cartes. Le soir. Plein d'amis. Beaucoup d'amis. Plein. Plein d'amis. On s'amuse bien. On s'amuse bien. À une heure de train. 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 Il va faire beau. Il va faire beau. La météo. La météo. Oui. Très bien. Très bien. Et maintenant, vous allez obtenir la réponse de la Céline. 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 Você diz que você quer descansar. Oxe. Como assim? Que história é essa? Mais tu dis que tu veux te reposer. Várias sílabas fechadas, com a boca fechada. Assim, os lábios arredondados e fechados. Mais tu dis que tu veux te reposer. Vamos de novo, então? Esse exercício aqui da pronúncia, tá? Mais tu dis que tu veux te reposer. Eu vou deixar marcado daqui até aqui. Todas essas sílabas com os lábios fechados. De amarelo, então, essa parte. E o ti também é com os lábios fechados. O que está de amarelo nessa linha é com os lábios arredondados e fechados, tá? Mais tu dis que tu veux te reposer. E termina com E. Normal, a leitura de E, tá? Mais tu dis que tu veux te reposer. Eu estou imaginando cada um de vocês pronunciando aí perto de alguém, em casa ou num lugar mais aberto. Se tiver alguém por perto, vai estranhar que você está fazendo tanto, né? Dicção. Mas faz parte. Esse exagero na dicção, gente, é bem comum no início de quem está praticando francês, quem está aprendendo francês. É normal que dê uma exagerada na dicção. Depois, você fica mais tranquilo, mais confiante. Não precisa também articular tanto, mexer tanto a boca articulando, porque senão fica até estranho, fica algo assim meio que forçado. Mas professor tem hábito, né? Como se fosse um vício de articular bastante, porque na nossa sala de aula ou numa live, num vídeo, a gente procura fazer com que a pessoa entenda da melhor forma possível. E é exagerando um pouco no movimento, tá? Repassando essa frase, exagerando o movimento da boca. Fechadinho também. Cuidado! Atenção, olha. Na casa deles, in a palatelé, et tu ne puhra pas, fê la grasse matinée. Na casa deles, in a palatelé, in a palatelé, que você tanto queria assistir, et tu ne puhra pas, fê la grasse matinée. E você não poderá, tu ne puhra pas, puhra pas, fazer o quê? La grasse matinée. Você não poderá fazer isso aqui. O despertador vai tocar, ou você acorda por conta e saber que pode dormir um pouco mais lá. Tipo, rapá, fê la grasse matinée. Mais c'est sûr. Mas com certeza. Mais c'est sûr. On passera un bon weekend. C'est sûr. Com certeza, a gente passará um bom final de semana. Então, ela acredita que sim, que é possível que a amiga a acompanhe aqui para ir. Ela acompanha Chedezami. Eu escolhi essa imagem aqui, aleatória, para que vocês visualizem onde que elas vão passar o final de semana. Qual é o contato que você tem com a natureza? Você gosta de natureza, de espaço dessa maneira, com mais tranquilidade, talvez um pouco menos de internet? Ah, eu sei que tem pessoas aí que não 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 suportam ou sou eu mesmo. Estou falando de mim ou de alguém? Ficar tão longe assim de portáblia? Ficar longe do celular? Estou acompanhando seus comentários aqui no celular. Nessa nossa vida atual, tão conectada, nós sabemos que tudo existe para o bem ou para o mal. E a internet, ela pode ser usada em nosso benefício como para aprender. Para aprender francês, para praticar francês, para ter bons relacionamentos e bons contatos na rede, ou para coisas ruins, para quem faz coisa ruim. Então, tudo, qualquer objeto, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Vejamos uma faca que nos auxilia na cozinha a fazer deliciosas refeições, ou pessoas que utilizam uma faca para cometer crimes e fazer o mal. Então, também vai da própria pessoa decidir como que ela utiliza as coisas, qual o proveito que ela tira das coisas, se é para boas coisas ou para coisas ruins. Vocês estão d'accord? Vocês concordam comigo? Na semana próxima, eu vou viajar ao litoral. Oh, Jú, eu queria bem venir com você. Eu vou estar calmo sem internet. Olha que interessante, tá? Consegue rester calmo sem internet. Oh, très bien. Eu vou estar. Eu vou estar. Eu vou estar. Como se diz ficar em casa? Eu vou estar. O verbo rester é ficar, permanecer. É ficar e permanecer. É o mesmo sentido. Eu reste. E é o local. À la maison. E até foi o que uma das personagens tinha falado que ela faria, que seria esse o plano dela. Rester à la maison. Eu reste à la maison por me repouser, por ler de magazine, por regarder la télé, etc. Rester. Rester. É o contrário de sortir. Sortir. Partir. Ir embora. Ou sair. O contrário é rester. Rester. Je reste. Ah, que prazer. Que prazer poder ajudá-los. A quem tem dúvida e está perguntando, participando aqui nos comentários. Que prazer. Eu gostaria de dizer também que estou disponível para quem está assistindo o vídeo depois. Depois que a live já encerrou, numa outra data, né? Olha, quem está assistindo na gravação pode até aumentar a velocidade, colocar 2.0, 1.5, que você vai me ouvir falando mais rápido e você pode ganhar tempo para assistir mais vídeos de francês com o professor Alfredo na sequência. Se for bom para você, se você achar bom dessa maneira assistir o vídeo mais acelerado, então sim, faça como preferir. Nossas lives aqui são todas as terças à noite e quintas à tarde. Temos o canal Telegram que está... O link para o canal Telegram é gratuito, tá? Está aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, participe com a gente. Peço a todos que estão participando agora e assistindo depois que deem o like no vídeo para dar relevância ao vídeo. inscreva-se no canal que ainda não é inscrito e gosta dos vídeos. Olha, aqui tem lives diferentes, tá? Lives de hoje com diálogo, lives com conteúdo em si de francês, uma lição temática de francês. Quem participa já sabe que tem até lives de música onde nós aprendemos a letra de uma música, entendemos a letra da música, até cantamos um pouquinho, né? Eu sei que é uma das preferidas de vocês porque vocês comentam bastante aí comigo. E quem quer entrar no curso online em janeiro, provavelmente teremos uma nova turma e eu vou explicar. Quando tiver a nova turma eu vou avisar que nós vamos abrir, a nova turma vai ter a data de matrícula, você vai se preparar para fazer a tua matrícula e ter um acompanhamento de um professor. Às vezes é tão complicado ficar juntando vídeo aqui, um vídeo ali, um vídeo ali, estudando francês por conta e parece que o negócio não vai para frente. Então, para quem quer o meu acompanhamento num curso totalmente com conteúdo organizado, sequencial e alguém para te acompanhar, para você sair desse mundo aí que um cego guia outro cego. Quando você está perguntando para pessoas que também não sabem assim como você, obtenha o acompanhamento de um profissional que estará à sua disposição dentro de um curso online que funciona muito bem porque os alunos gostam de dizer que eles estão aprendendo e eu posso ver. Para mim é muito legível, eu posso constatar o progresso de cada um de meus alunos. Você também pode ter esse progresso aí vindo participar aí no meu curso online em janeiro e eu aviso vocês, d'acord? É hora de se inscrever no canal, inscreva-se quem ainda não é inscrito. É um grande prazer falar com todos vocês, participar, fazer as lives. Voltem, voltem, tá? Faça a programação na sua agenda, coloque no despertador para participar das lives seguintes, sugira temas, fale comigo pelas redes sociais, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, mande cartas, mande cartas para o meu endereço, enfim. Mande recebidos também, caso desejar me dar uma lembrança ou um presente final de ano, pode mandar, d'acord? Poliana, Marina, Juliana, Alda, Marta, Osana, fique atenta às matrículas, Osana, será um grande prazer tê-la como minha aluna do curso online completo, d'acord? Bisu, abiantou, boni soirê, e...